Bom, estamos de volta, eu sou o Ricardo, e nessa aula a gente vai falar de uns conceitos um pouco mais avançados de escultura. Então vamos começar a detalhar o nosso cavalo, vamos começar então a mexer um pouquinho com ele, você não precisa fazer necessariamente o que eu estou fazendo, aqui são umas referências mesmo, que eu estou tentando passar para vocês, o que, manter a resolução baixa no começo é adequado para você não ter dificuldade lá na frente, seria muito interessante fazer isso, tá bom? Então eu pego o pincel aqui, o clay, podia usar o edge material, desculpa, o standard, mas eu gosto muito desse pincel, porque eu me sinto melhor com ele, me parece que dá mais liberdade, e aí a gente vai começar a fazer uns detalhezinhos a mais nesse cavalinho, vou tentar fazer uma coisa bacana aqui, e sempre procurando manter a resolução da maneira que está. porque se você começar a aumentar a resolução muito logo no começo, fica mais difícil, porque agora são os detalhes mais grosso, entendeu? aqui ó, então não é necessário que seja, então assim, a boca, vou definir melhor aqui, a outra coisa, como eu já falei lá no começo desse curso, eu não estou usando o mouse, tá? eu estou usando uma caneta, a caneta da Waco, que te dá muito mais liberdade, de fato, para trabalhar, tá? com o mouse você vai conseguir também, não tem problema nenhum, mas a caneta, se você puder adquirir a caneta, você vai ver que é muito melhor, tá bom? se você tem mais liberdade de trabalhar, você consegue trabalhar mais rápido também, tá bom? e vamos lá, vamos detalhando... e vamos lá, vamos lá! e vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 ou ele não deveria ter mas olha só sempre tomando cuidado a gente vai definindo as dobrinhas onde teria dobrinhas a gente vai definindo com esse pincel a mexe como dá na mexe você consegue fazer um trabalho bem legal uma coisa que melhora também para vocês você vê aqui o stroke vamos mudar para free range acionar o lease mouse lease smooth aumenta um pouquinho lease radio aumenta um pouquinho também olha o que eu consigo fazer percebe? bem legal esse efeito né? consigo fazer um detalhamento suave para o fundo só mexendo nesse ajuste aqui stroke laser mouse deixo aqui 16 laser smooth 2 laser radius e aí você vai experimentando esses ajustes tá? experimenta experimenta sem medo ver como é que é como fica melhor para você eu particularmente gosto muito desse ajuste porque os brush eles te dão uma liberdade assim fora do comum é como eu já falei lá no comecinho para quem já fez alguma escultura alguma vez na mão claro que você já deve ter feito quando era criança todo mundo já brincou de massinha de modelar e tal então você vai na verdade resgatar isso na sua mente essa facilidade você já vai ter muito legal muito legal mesmo e extremamente útil mas é claro como tudo tem que praticar praticar e quanto mais você praticar e nunca pense ah já estou bom é o suficiente é legal beleza nunca pense isso tá? isso é um erro se a gente cometer a gente se arrepende depois tá? achar que tá bom poxa vida eu já sei tudo pro resto da sua vida você vai estar sempre aprendendo e não importa se tem alguém que saiba mais ou saiba menos que você todo mundo pode sempre te ensinar alguma coisa tá? control for clique arrasto que daí não mexe vai ser justa né? e eu consigo fazer um detalhamento aqui bem bacana lá 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 vai ser muito legal percebe uma uma enfatizada aqui nos lábios dele tá? ponto arrasta lá fora a dina mesh se ajusta e a gente continua detalhando tá bom? e é o que eu falei experimenta ajustes pincéis tá? eu acho sinceramente que você vai gostar muito desse pincel do play ele é muito parecido com você realmente tá jogando é tá jogando material mesmo quem já trabalha com argila sabe disso ele é muito parecido ele linda muito você realmente tá jogando material é muito mais argila né? é é é o zbrush ele reproduz isso uma gila digital né? com outro arrasta aqui fora agora a gente põe um pouquinho de material e e e e e e e c e bom é bom pessoal eu não vou mexer muito mais nesse canal pra gente não se não se deter muito nisso tá? eu acho que para o que a gente quer ele já está bom e vamos pular para a próxima parte só mais uma coisinha aqui eu tentei, bom, essa aula ficou um pouco longa, eu sei mas eu procurei sintetizar as informações mesmo o máximo de informação no menor tempo possível e às vezes não tem muito jeito de você tomar isso em um período curto mas eu espero que vocês tenham gostado continuem acompanhando a gente e na próxima aula a gente continua nós já vamos para outra fase na próxima aula um abraço, fica com a gente e até mais não esquece, curte, compartilhe, comenta nosso canal ajuda a gente a manter esse projeto até o fim um abraço e aí 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 e aí